Vamos seguir lá pra Europa pra falar com o Luca Bassani, destaque internacional pra você aqui no Jornal da Manhã, nesse comecinho de semana. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, alertou que Israel e Hamas podem estar diante da última oportunidade pra conseguir um cessar-fogo na faixa de Gaza. A Casa Branca participa da mediação das negociações que devem continuar no Egito nesta semana. O Luca tem informações pra gente? Porque ontem, nós já noticiamos aqui, Luca, houve uma negativa do Hamas pra fechar esse acordo de cessar-fogo, porque argumenta que Israel mudou alguns quesitos, alguns critérios no contrato e que teria tido apoio dos Estados Unidos. Enfim, as negociações continuam, né? Boa tarde. Amanhã, você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, realmente é uma situação bastante complicada para que essas negociações possam se tornar bem-sucedidas. Inclusive, esta é a nona visita do principal diplomata norte-americano, Antony Blinken, em Israel desde que a guerra começou. Então, quase todos os meses deste conflito, Blinken esteve lá tentando mediar esses esforços de negociação, lembrando que ele representa mais o lado iscaelense, enquanto que o Qatar e o Egito são mais próximos ao Hamas e têm representado os interesses do grupo terrorista também, ao mesmo tempo em que há esta fala muito categórica, de que essa seria a última chance, a última oportunidade de fazer um acordo e conseguir resgatar reféns com vida. Afinal, eles estão lá há quase dez meses, com muitas dificuldades, as operações militares israelenses continuam acontecendo, além da deterioração da situação humanitária dentro do enclave palestino, o que eleva a preocupação não só para os reféns, mas para os palestinos como um todo. As conversas da semana passada aconteceram no Qatar e, como você bem colocou, tiveram a negativa por parte do Hamas, que disseram que o premier Benjamin Netanyahu está travando as negociações por não querer retirar as tropas de maneira completa da faixa de Gaza, enquanto que nesta semana muitos acreditam que poderia haver uma possibilidade com maior pressão também dos Qataris para fazer com que o Hamas compareça a essas negociações que acontecem, por sua vez, no Cairo, a capital do Egito. Muitos acreditam também que, nos bastidores, o Irã estaria interferindo esta negociação, porque tem um plano de vingança contra Israel pela morte de Ismail Haniyeh em seu território e estariam, então, dando garantias ao Hamas para dissuadi-los a assinar qualquer acordo. Mas, de fato, essa guerra tem levado muito mais do que muitos acreditavam. Ela que começou em outubro do ano passado, logo mais poderá completar um ano, sem grandes melhoras no quesito de recuperar reféns e também na vida dos palestinos, que tiveram 60% do seu país destruído e muitas pessoas mortas. O Antony Blinken acredita que tem um trunfo na mão desta vez para convencer tanto o Netanyahu quanto o Hamas a aceitar a negociação que seria para ele e para o governo do atual presidente Joe Biden algo muito positivo perante a campanha eleitoral que se intensifica nesta semana com a Convenção Democrata e nos próximos meses até a eleição, em novembro de 2024. Nós vamos ficar aqui acompanhando cada uma dessas movimentações para atualizar também a nossa audiência.